Homem é preso em Breves, no Marajó, acusado de fornecer drogas para menores de idade. Na abordagem, o acusado foi encontrado com duas porções de cocaína. A nossa guarnição que estava na rua tomou conhecimento por meio da central de despacho aqui do quartel dessa situação de traficância no meio da rua. Essa imagem foi detectada pela central de atendimento nossa e uma vez detectada pela central foi encaminhada para a viatura mais próxima que esteve no local e deteve a pessoa que estava exatamente passando as drogas para os menores que ali se encontravam. Então, tanto o maior foi conduzido para a delegacia de polícia, assim como os menores também foram conduzidos para a delegacia de polícia e acionado o conselho telar para poder estar fazendo os procedimentos também cabíveis. A gente conta sempre muito com o apoio da população por meio de 190 também. Essa ocorrência foi por meio da visualização das câmaras que a gente tem aqui, mas a gente conta com o apoio da população que está ligando para o 190 e 181. Por sinal, nós estamos dando um atendimento de imediato e conduzindo pessoas até a delegacia de polícia, até as barras da justiça para que eles possam estar respondendo pelos seus crimes. E todos eles foram trazidos aqui na delegacia de polícia civil e o conselho telar foi acionado para dar assistência aos menores.